O que é isso? A minha mãe também viu Pirata, não só viu como deu uma cópia pirata para a vizinha e disse para a vizinha que era uma estratégia de marketing para divulgar o filme. Na verdade não foi isso não, na verdade foi um rapaz que fez a cópia pirata, da trademark legendas, ele foi preso, ele pagou uma cesta básica, foi solto e deu tudo certo. Já o 2 não, nós tivemos 12 milhões de espectadores, não teve pirata, é o filme mais assistido na história do Brasil. E é um filme absolutamente feito sem recurso público, não usamos nem a lei Rouanet, nem a lei do audiovisual. Então não tem um centavo de recurso público no Trope de Elite. Isso é uma vitória para a gente porque hoje se debate muito a questão do uso do dinheiro público no cinema. O Trope de Elite, o Andros do 7-4, o Narcos e aquele filme que se apagia agora, o Mecanismo, zero reais de recurso público. Eu vou falar um pouquinho de cinema, porque eu preciso falar de narrativa, então é importante que eu fale de cinema, porque a gente vai falar de narrativa de segurança pública. Em 2006 eu saí do BOP, fui trabalhar num banco privado, Banco Santander, aqui bem perto. Eu colocava histórias de polícia num papel. E um dia eu percebi que eu tinha 70 histórias de policiais. Eu pensei, isso aqui dá um filme. E eu procurei o Walter Salles. Walter Salles é um cineasta famoso que fez um filme chamado Central do Brasil. Tu viu, Renato, Central do Brasil? E o Walter Salles me recebeu, foi muito educado comigo. Ele falou, Pimentel, não me interessa. Brasileiros não gostam de filmes de policiais. Brasileiro gosta de história de bandido. Pixote, Cidade de Deus. Caradiru. Meu nome é Johnny. Lula, filho do Brasil. História de policial, ninguém vai se interessar. A narrativa do cinema brasileiro não contempla histórias de policiais É verdade Você pode pensar O americano faz em média 10, 15 filmes policiais por ano O Brasil não faz nenhum Então, de fato, a narrativa do oprimido, da vítima Ela foi dominada pelo cinema brasileiro E eu peguei o roteiro e fui procurar o Zé Padilha Quem me deu o telefone do Zé Padilha foi o próprio Walter Salles Marquei o almoço do Zé Padilha na Praça Pio 10 Onde existe o Banco do Brasil Ali no Mezanino Paguei o almoço do Zé Padilha, não tinha um tostão na carteira Dei na mão do Zé Padilha o roteiro do Topa de Elite O Zé Padilha pegou um guardanapo, uma caneta PIC E começou a fazer um planejamento Ele colocou assim, data, missão Data, missão E eu perguntei para o Zé Padilha Zé, o que você está fazendo aí? Estou fazendo um filme Já comecei Isso aqui vai ser um sucesso Um filme de polícia do Brasil, ninguém fez até hoje Eu falei, Zé, eu posso assistir um filme seu Que eu não sei quem você é Ninguém conhecia o Zé Padilha Ele falou assim, Fibetel, você não pode assistir filme meu Porque esse aqui é meu primeiro filme Fiquei preocupado Mas ele demonstrava interesse, vontade, entusiasmo E o Zé Padilha terminou ali, eu paguei o almoço Caminhamos pela Rio Branco Até a Travessa do Uvidor, onde existia a livraria da Travessa E eu perguntei para o Zé Padilha Nós começamos a fazer o Top Adelite 1 Sem recurso público Sem história no cinema Só com entusiasmo, realmente, vontade de fazer O filme foi um sucesso Poderia ter ido melhor, viu, velho? Se você pagasse o ingresso Ele poderia inspirar Tu viu no cinema depois, não? É, beleza Mas, depois veio o Top Adelite 2 De novo, com uma narrativa Muito pró Combate à corrupção Onde o Nascimento bate no deputado E as pessoas vão ao delírio no cinema Começam a aplaudir o Capitão Nascimento A gente fala de milícias E é importante você entender, Renato Que antes do filme Top Adelite 2 Se você pegasse o jornal O Globo Capa do Globo As vantagens e desvantagens das milícias do Rio de Janeiro Como se houvesse uma vantagem Não tem vantagem nenhuma, né? A milícia, além de praticar assassinatos Ela impõe o voto em regiões de periferia Não pode ter vantagem isso, né? Não tem como comparar o narcotráfico O prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia Dava entrevistas dizendo que era a favor da milícia Desembargadores no Amazonas Na região norte do Brasil Que não conheciam a realidade do Rio de Janeiro Falavam bem das milícias E o filme Top Adelite 2 Imediatamente Imediatamente após o filme Top Adelite 2 Você começa no Rio de Janeiro Uma CPI das milícias Por isso é tão importante Uma narrativa no cinema E por isso é tão importante A gente colocar aqui A nossa nova lançamento, viu? A gente lança na Netflix Em janeiro do ano que vem O filme Intervenção Que fala sobre a intervenção no Rio de Janeiro O filme começa com o caos da UPP Na Unidade de Pacificação E termina com a esperança de novos dias A partir de uma intervenção do Exército Brasileiro Eu não consegui nenhum amigo general Para fazer o papel do General Braga Neto Chamei o Montenegro de infantaria Coronel Montenegro E ele filmou o General Braga Neto do filme O General Braga Neto não sabe ainda Vai morrer de raiva quando vê no filme aqui O Montenegro topou isso aí É um governador de infantaria Quer ser o General Braga Neto? Não quer? Então vai aí Sentei ali Botei ele de camuflado E ele é o nosso General Braga Neto O Ismael Posso focar aí o trailer? Primeira vez que eu sigo o trailer É uma honra Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro marido Aí a música tem que achar pra não esquentar hoje Esquecer os atritos Deixar a vida pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! Tem reais o fato de feita, cara! Para o senhor demonstrar a firmeza dele O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Eu vou cortar a senhora que não tocha minha fratada. Ai, eu tô tendo uma lá, ela tá muito suja agora. Amorada aqui, sejam pessoas comuns. Pessoas comuns vão lhe envelhecer. Isso aí desse, eu tô com uma senhora pra matar a dona da vaga. Eu não tô protegendo. O que vocês só querem saber? Vocês podem nos acusar. E o pai de família tomou um tiro de fuzil? Vocês se perguntaram aonde veio aquele fuzil? Não encurrala não. Atação, ataca. Não esquece disso. Essa é o pepino. É proibido morrer! Eu quero trabalhar com a cara lá dentro de sigilo. Certo! Viva! Manda voltar! A gente tá tentando perseguir uma cidade que tá corrompida. Até quando vai continuar essa guerra que não acaba nunca? E aí Foi filmado em 22 dias, viu, né? Em comparação à Tropa de Elite. Tropa de Elite foram 9 semanas. Custou 4 milhões de reais. Em comparação à Tropa de Elite. Tropa de Elite custou 17 milhões de reais. E vai ser exibido em janeiro, na Netflix e nos cinemas. A gente vai fazer um duplo lançamento. Se eu fizer uma opção só de uma janela, o filme não se paga. Então eu tenho que expandir o filme pra sala de cinema e também pro streaming. Então o filme vai se pagar. E por que das emissões do trailer aqui, além de divulgar o filme, igual é a minha ideia. O filme trata sobre três assuntos interessantíssimos e atuais. A gente fala do filme sobre roubo de carga, no Rio de Janeiro. A gente fala sobre o contrabando de cigarros no Paraguai. E a gente fala sobre audiência de custódia. Audiência de custódia não é uma lei federal. É uma resolução do STF, perdão, uma resolução do CNJ. A época que o ministro Lewandowski era presidente do Conselho Nacional de Justiça. No primeiro momento, Lewandowski, ele diz que era na verdade uma adequação da legislação brasileira ao que a ONU determina. No segundo momento, Lewandowski fala a verdade em várias entrevistas no YouTube. Ele diz que era para esvaziar presídio, sim. Então nesse filme a gente explica didaticamente o que é a audiência de custódia. Uma policial, que é aquela menina, a Bianca Comparato, que é filha do general Ivan de Sousa Mendes, neta do general Ivan de Sousa Mendes, que foi presidente da Seria, não foi? Foi do clube também? Eu não sabia, que coisa bacana. E a Bianca é uma atriz convidável, esquerdopata, um extremo comunista total, e a gente não consegue selecionar ator no Rio de Janeiro. Estão poucos. O Marcos Palmeira é um ator de direita, um cara que é um cara totalmente... Eu não posso falar que ela é de direita, porque ele ia ser candidato a vice da... daquela menina do Partido Verde, né? Mas ele é um cara centrado, não participou do ele, não. Não é esquerdopata, um cara bem razoável de conversar. Porque nem todo ator me toca fazer um papel com um policial no Rio de Janeiro, tá? Impressionante. Se eu chamasse Wagner Moura, ele não ia aceitar o convite, tá? Como já declinou vários convites de filmes parecidos. Então, o Wagner quer fazer o Marighella, viu? Tá preocupado em fazer o Marighella, não quer mais fazer policial. E a gente apresenta esses três assuntos e a gente vai tornar esse assunto familiar ao Carioca. Nery, eu não sei se você sabe disso, se você tá envolvido em área de segurança pública há algum tempo, mas, hoje em dia, várias favelas do Rio de Janeiro não vendem mais cocaína nem maconha. Não vendem massa. Vendem somente cigarros paraguares, tá? O cigarro paraguaio é a total fonte de renda do Comando Vermelho, do ADA e do Terceiro Comando em várias favelas da região de Itaboraí, São Gonçalo, Alcântara e em torno. Então, a gente pensa assim, bom, eu tenho que combater o narcotrafico? Tem que combater o narcotrafico? Evidente que tem, não vou deixar a cocaína livre. Mas, hoje em dia, o financiamento do Comando Vermelho, ele não se dá só a cocaína. Ele se dá com o cigarro paraguaio também. Então, o cigarro paraguaio, que muitos dos nossos amigos aqui furam, tá? Ele, hoje, é a principal fonte de renda do Comando Vermelho na região, daquela região de lá, tá? De Niteói pra lá. É um cigarro chamado Wave, tá? Ele custa dois reais e vinte centavos. E ele já é, hoje, o cigarro mais vendido no Rio de Janeiro. Ele supera o Hollywood em número de vendas, tá? Em alguns estados, ele chega a setenta por cento da marca de chefe. Então, a Souza Cruz, hoje, já pensa em cancelar a sua atividade em alguns estados do Nordeste. O que é uma pena. Porque, apesar de eu não ser fumante, não conhecer ninguém na Souza Cruz, a Souza Cruz arrecada, hoje, nove bilhões de reais em impostos por ano. Então, a gente vai perder o imposto, ainda vai financiar o crime organizado, né? Então, era urgente, necessário, que as forças de segurança do Estado e do Brasil abrissem o olho imediatamente pra questão do cigarro paraguaio, tá? A gente consegue isso no cinema? Consegue sim. No topo de Elite 1, Nery, a gente conseguiu, com aqueles jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro, entender-se que quem fuma maconha está praticando crime, está contribuindo com o Comando Vermelho. E o professor, no tema da Zona Sul, não tem que ter preso de segurança do ciúmero. No final, foi o professor da Zona Sul do Rio de Janeiro, que faz um minuto, o professor do Rio de Janeiro, que não tem que ter preso de segurança do Brasil, mas, no nosso silêncio, o professor da Zona Sul da Zona Sul, aprovando o trabalho da Zona Sul. A situação do Brasil hoje é a seguinte, nós temos 150 homicídios por dia no Brasil, 150 mortes por dia, esse número está em queda, de três meses para cá, quatro meses para cá, esse número está em queda em todo o Brasil. Sendo que dois terços dos homicídios são praticados a 50 metros de um bar onde tem uma boca de fumo. Disputa territorial para a venda de maconha, cocaína ou crack. Então é evidente, e a gente pode dizer isso para o nosso filho com tranquilidade, é evidente que fumo maconha está contribuindo para a morte de alguém. Não existe maconha, ah eu comprei maconha que ela foi plantada ali no hidropônica, cascada, não tem. Tem um ator que é um ator que diz agora, que corta os fundos, que insiste para mim dizer que a maconha dele é plantada. Então eu não preciso dizer que ele tem vergonha, ele se engaja na questão da maçônia, do desmatamento, mas ele tem vergonha de se engajar na questão do combate à violência, porque ele fuma maconha. Então eu preciso de uma narrativa que firme isso. E o cinema é devastador para isso. A tropa de elite conseguiu convencer a classe política brasileira, que as milícias eram os da PUC, que quem fuma maconha é um filho da puta. Então a gente consegue com narrativa. De repente com esse filme eu consigo convencer as pessoas que insistem em comprar cigarro paraguaio que ela está fazendo um mal, igualzinho, quem fuma maconha é quem encher a porta. E começa a perceber isso no teu grupo social. Você vê que no nosso grupo social a gente tem poucos séculos fumantes e eles não vão fumar cigarro paraguaio. Mas perceba isso eventualmente na pessoa que trabalha contigo na sua casa, a minha empregada, fuma cigarro paraguaio. E eu sento com ela e eu tento explicar para ela o que ela está causando para o estado do Rio de Janeiro hoje. Hoje a Polícia Federal, lá do Tarná, ela já enfrenta a tiro contra a banquista de cigarro. O fuzil, o roubo de caminhão, o cigarro sai de Foz do Iguaçu de manhã e chega aqui na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, no dia seguinte, no caminhão. O caminhão roubado. E a favela resolve tirar maconha. Aqui só vende cigarro. A questão do roubo de carga é igual. Nós, o general Praga Neto, ficou muito à frente disso. Ele entendeu a necessidade de se enfrentar isso. Mas o carioca hoje, que mora em comunidade, ele não tem por que mais fazer compra no mundial. Para quê? Ele vai pagar, no macarrão Ádria, no mundial, ele vai pagar R$ 3,90. Na favela ele vai pagar R$ 2,00. Ele vai pagar, no café Melita, no mundial, R$ 15,00 o pacote de meio quilo. Na favela ele vai pagar R$ 5,00. Eu estou falando de café e macarrão. Não estou falando de iogurte, de gilete. Daqui a pouco eu falo de açúcar também. Eu fui na favela do Caju recentemente, onde tem uma UPP, na frente da UPP da favela do Caju. Tem uma vendinha, talvez um bar, que está repleto de café Melita. Toda a frente do bar é café Melita. E o café Melita está custando R$ 5,00 e meio quilo. Evidente que é o café roubado. Evidente que aquele motorista foi ameaçado com uma arma na cabeça. Possível que alguém tenha morrido. Mas lá está o dono da birostra vendendo café Melita por R$ 5,00. E lá está a polícia do Rio de Janeiro, a 70 metros, vendo isso, sem fazer nada. O comandante da UPP diz o seguinte. Pô, Pimentel, é crime de baixo potencial ofensivo, receptação. Pedra inferior a quatro anos. O camarada vai responder a liberdade. Então, na prática, no Rio de Janeiro, você pode vender mercadoria roubada. Na prática, não existe lei que atinja quem comenda. E o morador da favela sabe disso, o comerciante da favela sabe disso. A polícia sabe disso. E não tem exército brasileiro que resolva, não tem intervenção, não tem general Braga Neto, não tem Whitson. E a gente conta isso do filme. A gente mostra a incapacidade do Estado de atuar em cima dessas frentes. E o mais triste, o mais triste é a tal da audiência de custódia. Saibam os senhores que o assassino do chinês foi preso antes de ontem. E ele foi liberado no mesmo dia e foi preso de novo hoje. O assassino do chinês. Saibam os senhores que a gente pensa assim, Pô, o chinês morreu. Que triste. O chinês, de 2015 pra cá, é o décimo turista assassinado no Rio de Janeiro. Nós perdemos no Rio de Janeiro dez turistas assassinados em quatro anos. Só quem vê no Rio de Janeiro é maluco. Ah, nossos turistas morreram em situação de aventura. Não, nós perdemos turistas. Argentina, na Praia do Lebre, onze da noite. Morta com uma facada no pescoço em 2016. Nós perdemos o alemão, na Barra da Tijuca, às nove da noite, uma noite de domingo. Nós perdemos o polonês, fazendo a trilha com o Cristo Redentor a pé, esfaqueado na barriga. Nós perdemos o colombiano, em Santa Tereza, num bairro turístico. Nós perdemos o argentino, briga de bar e panema. Nós perdemos o chinês, caminhando na praia do Tom Jovim lá, na praia da Bossa Nova, em panema. Nós perdemos a espanhola, Rocinha, fazendo turismo, aquele turismo que você vai num carro. Infelizmente a espanhola foi atingida por um disparo da polícia militar. O imbecil da empresa de turismo resolveu fazer turismo na Rocinha num dia de guerra. Então são, no Rio de Janeiro, nos últimos cinco, quatro anos, dez turistas mortos, sendo que cinco assassinados atacados. E eu preciso contar para as pessoas que boa parte desses assassinos foram assuntos imediatamente, como o caso do assassino da Argentina, que foi colocado em liberdade às duas da tarde do dia seguinte, numa audiência de custódia. Eu preciso contar ao brasileiro, porque ele não participou, ninguém chamou ele para esse debate. O nosso deputado, né, que a gente contou, não consultou a gente, aliás, ele também não foi consultado. A audiência de custódia é uma imposição do Lewandowski. Então, assim, essa é a narrativa atual. E a saída para isso? Pensando numa saída militar para isso. Há meses, eu recebi uns colegas que voltavam de Bagdá. A Pimetel, realmente, a zona verde em Bagdá, que é uma área de dez quilômetros quadrados, em torno das embaixadas e também do parlamento iraquiano, que se faz imperando com o rio Eufrates, assim, né, e o entorno do aeroporto, que é também uma zona verde, realmente essa região do Iraque, nós estamos lá há três, quatro anos sem atentados, sem ações terroristas. O Iraque conseguiu a reconstrução do país através da massificação de policiamento em áreas determinadas. A salvação do Rio de Janeiro pode ser pelo mesmo caminho. A gente criar no Rio de Janeiro, usando o mesmo nome, inclusive, zona verde, a gente criar no Rio de Janeiro áreas de intolerância ao crime, onde você diga para o turista que ele tem 100% de chance de não ser assaltado. 100% de chance de não morrer esfaqueado. Ah, mas isso acontece com a Lagoa Presente. No início, sim, no início do projeto Lagoa Presente, nós tínhamos ali na Lagoa, em média, de 100 policiais por dia, até as 11 da noite. Mas depois, com a expansão do projeto presente, o projeto presente vai chegar a 22 bairros do Rio de Janeiro até o final do ano, com a expansão do projeto presente, começa a reduzir o efetivo. E aí o projeto presente começa a repetir os erros da UPP. Você tinha a condição de criar 7 UPPs, não de criar 50 UPPs. Então, quem mora hoje num bairro onde o projeto presente chegou, já está com um pouquinho de curtição, ok? Mas já está percebendo que o chinês morreu em Ipanema, onde tem o Ipanema Presente. O Lagoa Presente foi implantado na Lagoa depois da morte do Dr. Jair Gold, que foi esfaqueado também, por um menor de idade, numa bicicleta. De lá para cá, a Lagoa diz para a gente que eles conseguiam reduzir os homicídios. Teve a morte lá do dono do Pedalinho, mas foi uma morte encomendada. O dono do Pedalinho foi assassinado, mas não foi roubo não, foi uma encomenda. Mas a nossa solução pode partir aí de criar no Rio de Janeiro essas áreas. Mas para que eu crie uma área dessa, eu tenho que dizer para a sociedade que eu vou tirar a policial de algum lugar. A vida humana de Realengo vale menos que eu peguei Realengo, porque é o bairro do meu pai, tá? A vida humana de Realengo vale menos que a vida humana de Ipanema? Não, é evidente que não. É o mesmo valor. Mas eu preciso tirar a gente de algum lugar. E eu vou tirar realmente da periferia. Eu vou tirar da Baixada. Para que eu possa salvar, pelo menos, uma atividade econômica no Rio de Janeiro, que é o turismo. Senão o turismo vai para baixo. A gente já não tem o ato pré-sal. A gente já não tem a indústria do audiovisual. Eu sei que o clube militar recebeu aqui há algumas semanas o Peregrino, né? Ele é muito bom. E, Braleão, eu sou um entusiasta do governo. Desde o primeiro momento, eu estou nos jornais protegendo o Flávio todo dia contra as denúncias de que ele é miliciano, que não é verdade, é mentira. O Flávio Bolsonaro não é miliciano. Apesar de ter colocado no gabinete inicial e sim, colocou. Mas a possibilidade de a gente acabar com a indústria do cinema no Brasil hoje, ela coloca o Rio mais no buraco ainda. Nós temos no Rio de Janeiro 20 mil empregos gerados anualmente pela indústria do cinema. Por que o Rio de Janeiro e não São Paulo? Porque a gente tem mais luz. Aqui no São Paulo você não consegue filmar depois de 5 da tarde. Então, as cidades do cinema do mundo, não é Nova York, é Los Angeles, Califórnia. O Rio de Janeiro não é São Paulo, é Rio de Janeiro. O Brasil é Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem a vocação e a gente podia estar bombando no cinema. Hoje nós temos no Brasil hoje 100 produções por ano, 150. O Chile tem mais produções que a gente. A Argentina tem mais produção que a gente. A Argentina levou dois Oscars. O Chile levou um Oscar, a gente não levou nada até hoje. E a gente levou o Urso de Ouro. O Cláudio de Ritman tem menos expressão que o Oscar, certamente. Mas a gente podia estar hoje com muito dinheiro nessa indústria aí, com muita gente empregada do Rio de Janeiro, desse business aí. Então, a nossa junção aqui da narrativa filme com a narrativa segurança pública é realmente fazer com que as pessoas acordem para os reais problemas da cidade. Conseguimos o topo de lítio, tá? Talvez a gente consiga nesse filme aqui. E o problema real da cidade hoje, roubo de carga, contrabanda de cigarro e audiência de custódia. Isso é o que atormenta hoje, o que impede o Rio de Janeiro aí de avançar. Então, eu já abro uma pergunta, coloco aquela porta, já estou feliz aí para qualquer tipo de pergunta sobre cinema, sobre segurança pública, até mesmo sobre política estadual. Eu estou acompanhando aí de perto o que o governador Wilson está fazendo e estou muito feliz. eu contava antes aqui do evento que em janeiro de 1995, o senhor estava na ativa ainda em 1995, não é, 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 não é. O senhor estava em qual idade do Exército Brasileiro? Ah, em janeiro de 1995, nós tivemos a operação Rio 95. Governo Brizola, em total falência, pede ajuda ao Exército Brasileiro. e o general Câmara Sena comanda uma intervenção no Rio de Janeiro. Foi a primeira, foi a segunda intervenção, antes de ter época em 1992. E o general Câmara Sena assume o Rio de Janeiro em janeiro de 1995, com 512 homicídios por mês no Rio de Janeiro. Então, em 1995, quando o Exército Brasileiro colocou o pé pela primeira vez para salvar o Rio de Janeiro, nós tínhamos 512 homicídios por mês. Hoje, 24 anos depois, nós estamos com 386 homicídios. Então, de fato, a curva de homicídio despegou. De fato, o governador Wilson está tendo sucesso nessa política de segurança pública, o homicídio da enqueda. De fato, o número 386 é muito ruim ainda. De fato, o governador Wilson está aproveitando o êxito da intervenção, porque ele está recebendo equipamentos, viaturas, ele está recebendo choque de ordem da intervenção. Mas, com tudo isso, ele está conseguindo reduzir a violência na cidade, no Estado. E, por si só, isso já é um motivo de festa. Ocorre que os números do Rio de Janeiro são tão ruins que as pessoas não percebem isso ainda. Eu moro no Jardim Botânico, na Professor Saldanha, que é a primeira rua do Jardim Botânico, e o rapaz que foi esfaqueado por um morador de rua, ele foi esfaqueado a exatamente 40 metros da minha porta. E eu estava assistindo, viu, né? Eu escutei os tiros, desci, e vi lá o bandido caindo no chão, tomou dois tiros na perna, e vi lá o rapaz esfaqueado, que era na Red Globo, que, na verdade, eu até conhecia na Red Globo, morto lá, perdendo sangue, num bairro que você diria que é um bairro tranquilo, pertinho do clube militar, e nós estamos ali, talvez, a uns centos metros do clube militar. Só? Hã? Ele veio da flora, só? Eu não sabia, não. É verdade? O que foi? Que lamentável, que lamentável. Então, assim, é o momento que a gente vive hoje, e eu não vejo uma preocupação com isso. Eu nunca vi uma matéria do Fantástico ou do Jornal Nacional que sinalizasse o problema do contrapando de cigarro no Brasil. Eu nunca vi uma matéria do Jornal Nacional ou do Fantástico que sinalizasse o problema da audiência de custódia. Eu pergunto para o meu pai, meu pai lê muito jornal, meu pai é passado o dia inteiro lendo, pai, você sabe que é a audiência de custódia? Como ela funciona? Para que ela serve? Não. Então, se meu pai não sabe, está tempo lendo, um brasileiro médio não sabe. Um carioca. Ela é uma resolução do Lewandowski entendendo que era para atender um pedido da ONU para ter acesso imediato à justiça. Então, ele diz que o preso tem que estar na frente do juiz. Na verdade, o preso já coloca o que aconteceu no auto de prisão em flagrante. Mas tudo bem, ele tem direito a falar. Mas se a ONU quer isso, no Brasil, isso virou uma ferramenta para esvaziar presídios. Então, existe uma conta matemática feita por quase todos os juízes de custódia do Brasil. Ele diz o seguinte, é resistência fixa. Somado ao fator primário, liberdade imediata. Pode ter matado o pai, a mãe, o cachorro, o vizinho. O papa vai para a rua. É isso. E é isso mesmo. Isso é tão absurdo que existem relatos do BOP onde você prende o bandido dentro da casa com cinco fuzis e o cara é colocado em liberdade imediatamente. Isso chegou às redes sociais através do policial militar de Santa Catarina que prendeu um assaltante de banco com a R-15. E o camarada foi colocado nas ruas imediatamente e o capitão já tomou uma bronca do juiz. Por que você me apresentou um preso sem camisa? Então isso está no documento. O juiz te manda a atenção do capitão que ele não faça mais isso. Isso é um absurdo apresentar um preso sem camisa. E que o cara deve voltar para as ruas imediatamente e que o fato de ele estar usando um fuzil R-15 não é besteira. Eu assegulo ao senhor que eu estudei direito comparado, viajei o mundo todo. Eu assegulo ao senhor que não tem nada igual no mundo. Não tem ponto final. Não tem na Albânia, na Suíça, em Cuba, na China, na América. Não tem ponto final. É o único país do mundo que oferece esse tipo de coisa. Por que não, senhorita? Essa resolução só funciona em Brasil e não tem meio de acabar com ela? Isso é absolutamente... Tem sim. Teve uma reunião agora com o ministro Sérgio Moro. Olha que interessante. O ministro Sérgio Moro convidou 27 secretários de segurança pública para uma reunião em Brasília. No Rio de Janeiro, a gente não tem mais secretários de segurança pública. Nós temos dois, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Coronel Figueiredo e delegado Marcos Vinicius. Então, no total, eram 28 pessoas no auditório. E o Sérgio Moro perguntou qual era o problema de cada estado. O secretário podia responder. O problema é viatura, equipamento, armamento, colete, salário. Todos os secretários respondiam da mesma forma. Ministro Sérgio Moro, o problema é audiência de custódia. Olha que coisa de dúvida, né? E é impressionante que os brasileiros não estejam mobilizados em relação a isso das redes sociais ainda. A gente já podia estar começando há meses cobrando nossos deputados. CPI da audiência de custódia. Quem inventou essa porcaria? Como são escolhidos os juízes em cada estado que participam da audiência de custódia? Como nenhum juiz queria participar? Só aqueles juízes titularitistas, aqueles de Pervil, Pervil, Silvio Darlan, levantavam a mão e falavam assim, ó, eu quero participar dessa audiência de custódia. Resultado, no Rio de Janeiro, todo mundo preso por agente era colocado em liberdade. No meio do ano passado, o presidente do Tribunal de Justiça resolveu pagar uma indenização de 7 ou 8 mil reais para cada juiz que participasse da audiência de custódia também. Então começaram a surgir juízes voluntários. E para nossa sorte, um juiz muito atuante, que é o Alexandre Abraão, conhece ele, né? É um juiz do 2º Tribunal do Júri. Ele levantou a mão e falou também que eu quero ser juiz de custódia. E ele começou a equilibrar essa loucura. Então bate-se na mão dele, mantém preso. Bate-se na mão do juiz do lado, solta. Isso é o judiciário. E o MP do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro? Ele é melhor ou pior que o judiciário? Esse menino que matou o chinês, ele tem 15 anos de idade. 15 anos de idade em qualquer lugar do mundo, meia-noite, um rapaz de 15 anos de idade andando pela praia sozinho, o Estado tem a obrigação de tutelar pela vida dos menores, né? Ele vai ser abordado pela polícia e o policial vai perguntar, o que você está fazendo na rua sozinho, meia-noite? Você tem 15 anos de idade. Vem comigo. O policial vai colocar na viatura e vai levar para um centro de triagem da Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso em qualquer lugar do mundo. No Rio de Janeiro, antes da intervenção do General Braga Neto, a PM do Rio foi obrigada a assinar um termo de ajuste de conduta, um TAC, onde a PM do Rio é proibida de conduzir qualquer menor para Assistência Social ou para Delegacia. Mesmo que o menor te peça, você passar com a viatura aqui, o menor estiver com a cara machucada, seu polícia, me leva? Não posso. Eu estou proibido. O Ministério Público do Rio de Janeiro me obriga a pagar uma multa de 200 mil reais para cada menor que eu transportar. Então o policial não quer transportar. Resultado, se esse menor fosse abordado pela Polícia Militar minutos antes de matar o chinês, ele não poderia ser levado para lugar algum. Então, para que o Rio de Janeiro também, para que o Itzel obtenha êxito, a gente deveria derrubar esse termo de ajuste de conduta. Teria que derrubar esse TAC. Então é uma coisa muito doida, porque o Rio de Janeiro é o Estado que mais precisa de ações enérgicas. E é onde a esquerda é mais mobilizada a anular essas ações. É uma coisa meio doida, sabe? E eu converso, eu sou amigo de todos, não é? Meu pai foi no meu casamento, casei tem 10 anos. Meu pai chegou lá para o meu casamento e encontrou o freio do casamento. Morreu de raiva de mim, mas dane-se, eu sou amigo do cara, assim como sou amigo do Flávio Bolsonaro também. E meu pai chegou lá, filho, eu não quero sentar perto daquela mesa, não tem comunista naquela mesa ali, mas eu converso com o Freixo e ele é candidato a prefeito do Rio de Janeiro e eu pergunto para ele várias vezes, porque o Freixo ele é contra operações policiais em favelas. Ele alega que o resultado da operação policial é pior do que a operação. Você vai numa favela na Maré para prender um bandido? Sete mil alunos ficam sem aulas, porque você tem lá cinco CIEPs, né? Então quando tem operação policial, a professora cancela a aula. Isso é péssimo para os meninos que ficam sem a aula, isso é péssimo para as mães que têm que voltar do trabalho para tomar conta do filho. A operação policial na Maré causa um transtorno sem igual. E todo policial sabe disso. O general Pragadato sabia disso. O general Pragadato chamava o chefe de polícia, tem certeza que precisa de operação aí? Eu não sei se vale a pena ou não. Todo mundo sabe disso. A ideia do Freixo hoje é acabar com operações policiais em favelas. Eu falo assim, Freixo, você quer criar uma zona de exclusão policial do Rio de Janeiro? Você quer, você chama a sociedade e pergunta para a sociedade. Sociedade do Rio de Janeiro, estamos todos concordando que a gente tem que criar uma ZEP, Zona de Exclusão Policial. Se a sociedade concordar, problema da sociedade. Mas isso deu errado na Colômbia. Na Colômbia, o presidente Pastrana, antes do Liga, criou uma zona de exclusão para as Farc. E o resultado foi uma catástrofe. Deu tudo errado. As Farc se fortaleceram, a população local ficou indignada, ficou refém das Farc. Então, de repente, um diálogo frango com a sociedade, eu faço isso todos os dias. Eu vou, eu estou aqui no Clube Militar hoje, mas amanhã eu estou em um colégio público. Depois da manhã eu estou em uma universidade. A gente vai conversar. Eu falo com a minha filha, eu tenho uma filha comunista, viu? Eu tenho um filho de direita que é estudante da UFJ, que é o Eduardo. Eu tenho uma filha que estuda cinema na PUC. Totalmente comunista. E ela chega para mim e faz um absurdo. Mas aí eu chamo a minha filha para conversar com o corteiro e o corteiro fala assim, olha, você está errada. Tem que ter uma operação policial sim que eu não suporto aquele bandido do meu bairro. Aí minha filha começa a ficar confusa, sabe? Mas, se a gente tiver um bom debate no Rio de Janeiro e se for de consenso da população entender que a Maré, que a Rocinha, que o Jacarezinho são áreas de exclusão, eu saio do Rio de Janeiro no dia seguinte. Tá bom, eu vou para eles, deixa eu mudar, eu vou para São Paulo, vou para Campinas, vou para a região de fora que eu não fico mais. Porque a... Se você fica cinco dias sem realizar a operação na Maré, seis dias, começa a explodir o roubo de carga no entorno. Começa a explodir o roubo de carro no entorno. Então a única chance de você reduzir o número de roubo de carga e o número de cromo é dar uma porrada lá todo dia. Senão não tem jeito. Pois é o senhor? O senhor já foi lá no quartel ou não? Já foi lá, né? Do 22? Aquele quartel tem uma... Tem uma porta da frente e tem um portão de ferro atrás, né? O... É bem interessante a experiência de um quartel. O senhor vai até o portão dos fundos, o senhor abre o portão que é de ferro, e se olha para a direita assim, a 70 metros, porrada de bandido de fuzil. É facícia. Ou você chega com força máxima ou você não chega. E toda vez o secretário Beltrame esteve aqui no Clube Militar há dois anos e eu conversava com o secretário Beltrame sobre isso. O secretário Beltrame falava assim, ah, Pimentel, qual é o número razoável de policiais na Rocinha? 2 mil? 2.500? 3 mil? 3 mil homens na Rocinha é uma brigada de espantaria, né? Se você colocar 3 mil homens na Rocinha, você não consegue controlar todos os becos e vielas. Porque a Rocinha tem quilômetros e quilômetros de becos e vielas, né? A única chance de você controlar a Rocinha é você abrir servidões e abrir avenidas. Alargar as ruas. Aí você consegue fazer com que a polícia circule na Rocinha e ela consegue observar as vielas e bicos. mas sinceramente a UPP da Rocinha começou com 1.700 policiais no auge da UPP. Hoje tem 600 e alguma coisa. No auge da UPP da Rocinha 1.700 homens eles não davam conta de realizar o policiamento. As ruas da Rocinha são muito escuras, né? Você você entra na rua 2 o sol não bate o sol só bate na rua meio dia. 9 da manhã 1 da tarde o sol pega na diagonal então dá a impressão que você está num beco escuro. Parece que é noite. São 10 da manhã mas a impressão que você tem é que é 11 da noite. E você coloca a mão na parede a parede está sempre úmida mesmo no verão. Porque o sol não bate ali. E ali o índice de tuberculose é um dos maiores do Brasil. Tem muita gente com tuberculose que estão assim. como é que eu vou realizar o policiamento num lugar desse? Membulose e rancelias. Rancelias também, né? Sim. E aí como é que eu vou realizar o policiamento numa área dessa? Secretário Beltrão é vida boa. Se a gente tirar o PPP e colocar a brigada de fonte reparaquedista a brigada de operações especiais ou a divisão anfíbria sinceramente ainda assim não tem como muito coisa isso o Beltrão sabia disso mas ele só foi perceber isso ao longo do processo, né? Então aquele batalhão ali o 22º Batalhão ele tá ali pra dar segurança à linha vermelha. Não pra dar segurança à comunidade, né? Ele fazia parte de uma estratégia do governo do Galtinho de deixar as vias expressas sem arrastões sem assaltos, né? E pra esse objetivo ali ele cumpre mais ou menos bem. Quando eu chego ali perto do batalhão eu fico mais tranquilo. Eu usava todo dia essa via expressa ali, né? Então o canal tudo usa até hoje, né? Mas pra resolver o problema tanto complexo ali ele é eficaz. Senhor! Essa ocupação dos morros com a política das UPPs nós vimos isso aí foi público que faltou um complemento muito importante nisso tudo naquele momento especial quando a polícia estava exatamente cumprindo a sua missão primordial que foi a presença paralelamente a presença do Estado naquele local para que inibisse qualquer outro tipo de ação desses bandidos com a população ligada diretamente ao Estado com exemplo já tem escolas aí se abriu lá na Rocinha quadras de tênis que a população tivesse uma socialização isso mediante a presença do Estado isso é que não aconteceu essa foi a primeira porrada que o Beltrame deu no Cabral inclusive capa do Globo o Beltrame fala assim e só a polícia chega e eu escutava essa história do meu pai quando eu tinha 14 anos de idade meu pai falava da Calha Norte filho só quem foi para a Amazônia foi o exército brasileiro até agora não chegou a FUNAI não chega o IBAMA não chega a Polícia Federal não chega só quem ocupa os pelotões de fronteira são os batalhões de fronteira a crítica do meu tempo é bastante razoável mas na Maré hoje nós temos três piscinas semiolímpicas lá na Maré nós temos boas escolas municipais com o tempo elas não são integral a aula termina 3 da tarde então pelo menos na Maré eu não posso dizer que falta que falta mas a Polícia recuou é mas a Polícia recuou agora eu gostaria de tudo isso aliado a uma reurbanização tá a uma você viu ontem não sei se você ouviu ontem o blindado do BOP na Cidade de Deus eu fiquei muito porque a o RJTV insiste que o blindado passou por cima do barraco todo mundo está vendo que a servidão era muito estreita e que o policial do BOP Marconi estava dirigindo o blindado que é um policial que dirige o blindado há 8 anos ele tentou passar na servidão e a lateral do carro blindado é um carro blindado sul-africano é um pouquinho maior que a lateral do carro brasileiro e levou a casa na lateral mas a Rede Globo colocou aquela imagem no RJTV ontem por 15 minutos as pessoas chorando e o blindado passando o comandante se bota o Coronel Nunes toda vez que o Coronel Nunes derruba um barraco sem querer o BOP indeniza os policiais fazem uma caixinha e indenizam toda vez que o Caveirão amassa um carro o Coronel Nunes chama o policial e fala vamos pagar o carro do morador isso é fato isso que o Luciano Huck fez uma homenagem ao BOP em uma lata velha mostrando que o BOP consertava os carros amassados dos moradores mas ontem um imbecil do editor-chefe do RJTV que é o Eduardo ficou jogando isso o tempo todo contando aquela mentira e tal e aquilo foi levando até o multinacional que levou aquela notícia então o que nós tínhamos que ter ali na Cidade de Deus nós tínhamos que ter uma rua urbanizada que possibilitasse o acesso não só do caminhão do BOP do caminhão de lixo do caminhão da light de todo o caminhão da Casa Bahia que vai levar uma geladeira então assim aliado a questão da educação cultura, saúde esporte, lazer eu poderia também ter a reurbanização que foi o que foi feito no Rio de Janeiro para combater a malária e a dengue no início do século XIX pelo século XX a gente teve a retificação das ruas aqui no centro da cidade a criação da Rio Branco e tudo mais eu não sei que era o prefeito do Rio não sei o que é fácil né então assim alguma coisa nesse sentido lá naquela época a gente fez para enfrentar a dengue a malária e a febre amarela a gente poderia fazer a mesma coisa para enfrentar a violência urbana agora tudo que eu estou falando para o senhor o Whitson sabe também o que dá para fazer nesse momento é dar muita porrada e os números que a gente está vendo aí estamos vendo queda do homicídio queda do roubo de carga estamos vendo queda do roubo de carros estamos vendo aumento da letalidade policial então o resultado da queda da violência do Rio de Janeiro é em função do aumento expressivo de operações policiais e por nós a minha pergunta é o seguinte nós sabemos que a organização criminosa ela é repém de dinheiro eles precisam de dinheiro para sobreviver e a gente acompanhando o noticiário parece que a gente viu pouca atuação em cima daquilo que vai mexer com o bolso deles então você falou por exemplo que tem organização criminosa hoje em determinadas favelas que sobrevivem à custa do cigarro paraguai eu não tenho dúvida de que a inteligência da polícia dos órgãos de segurança devem saber onde estão esses depósitos aonde esse cigarro é comercializado e eu acho que seria até um convênio fácil de fazer de estado e prefeitura para que houvesse uma ação maior em cima de apreender esse material ilegal e com isso aí você tirar da organização criminosa a fonte de renda dela e a gente vê pouca ação porque você prender o bandido e sabendo que ele vai ser solto depois parece que realmente não está funcionando mas você aprender a mercadoria e destruir e tirar dele a fonte de renda não sei se teria também uma eficácia boa o Brasil hoje tem 90 ou mais ou menos 90 organizações criminosas segundo o Ministério da Justiça dessas 90 uma única organização criminosa no Brasil não vende cigarro paraguai é alguma amigo irmão do Nordeste uma coisa assim PCC tem uma fábrica de cigarro PCC comprou uma fábrica de cigarro PCC é dono de uma fábrica de cigarro hoje em dia dela o PCC fabrica o seu próprio cigarro o Comando Vermelho do Rio de Janeiro também fabrica o seu próprio cigarro em Caxias tem uma fábrica de cigarro aliás é um cigarro pirata do pirata é o cópia do cigarro paraguai o paraguai está revoltado com a gente que está com o pirata a gente sabe que o presidente do Paraguai é o maior cigarro do mundo hoje né e olha que interessante o meu como eu botou o pé no Ministério da Justiça o meu teve a ideia mais legal do mundo o meu falou não tenho como colocar a PM do Rio a Polícia Civil a Guarda Municipal realizando a previsão do cigarro em Camelô em São Paulo o cigarro veio até em Banca de Jornal tá o que o prefeito de São Paulo está fazendo hoje ele está tirando a a como ele chama assim o direito a concessão se anclar o fiscal da prefeitura e pegar o cigarro paraguai lá o dono da Banca de Jornal perde a concessão então quem está fazendo isso é o prefeito de São Paulo não é o do Aire não então o que o meu pensou o meu pensou o seguinte quanto custa o cigarro paraguai? 2,20 quanto custa o Hollywood? 7 aí o meu falou assim calma aí e se eu reduzir o preço do Hollywood? eu acabo com o cigarro paraguai tá então a ideia do meu era reduzir os impostos do cigarro brasileiro foi uma choradeira que você não imagina os médicos os especialistas em câncer no Brasil o Instituto de Oncologia o Delosio Varela todo mundo partiu para dar porrada no outro eu falei nossa, é um absurdo mas eu até mandei um e-mail para o Delosio Varela eu falei será que o senhor sabe respeitosamente que as organizações criminosas do Brasil hoje são mantidas com esse dinheiro? porque tem o seguinte o cigarro paraguai além de ter uma qualidade pior que a do brasileiro provoca mais problema ele ainda não paga imposto então realmente a ideia do Moro é uma ideia sensacional e o Moro também não foi uma cigarro também não a ideia do Moro realmente é combater o cigarro paraguai dessa forma em relação ao roubo de carga de aparelhos eletrônicos aí é aquela questão da sensibilização do povo brasileiro explicar para o nosso amigo para o nosso vizinho que não é malandragem comprar uma televisão LG por mil reais realmente é maldade mesmo o cara que compra porque a gente vê amigo pô comprei um iPhone por mil reais comprei um celular Samsung por 500 reais a Samsung em São Paulo foi assaltada duas vezes com pelo menos 50 bandidos com fuzil invadiu a fábrica da Samsung em São Paulo e roubaram os caminhões sabe disso aliás também no aeroporto também né Renato o aeroporto foi quando quanto foi a duas semanas atrás quando essa eu não sabia você me escutou teve uma de celular há mais ou menos cinco meses foram milhares de celulares e foram roubados pelo comando vermelho porque os celulares foram localizados atrás do batalhão do 22 e o pessoal da Samsung ligava para o governo do Rio e o governo definitivamente ele disse que um e ele disse que o governo tinha um novo o governo do Rio tudo bem mas eu não vou lá o Rio de Janeiro estava nós temos hoje no Rio de Janeiro 14 ou 15 blindados naquele dia todos os blindados estavam quebrados hoje em dia os blindados estão funcionando porque a intervenção consertou 5 ou 6 blindados se eu não me engano mas naquele dia os helicópteros estavam baixados Os blindados são baixados E se o Whitson mandasse a PM lá Recuperar os celulares Ia morrer o policial Os bandidos iam deitar e rolar em cima da polícia Então o governador achou melhor Não mandar nenhuma força lá Para recuperar os equipamentos Foi isso, Renato, foi mais ou menos essa história O senhor Eduardo, estou no trabalho Um taxista comentou comigo Que às vezes quando vai haver operação policial Não for Os miliantes juntamente com os policiais Trocam mensagem Estamos te esperando, pode subir que o pau vai queimar Parece até uma brincadeira Na disputa de briga de torcedor Acontece isso? Acontece de tudo Inclusive uma história muito triste Que é muito pouco divulgada O Bob tem 400 homens hoje E há um ano A cooperação do Bob na Mangueira O Bob chegou na Mangueira Não tinha bandido nenhum O Bob disse Ué, como que não tem bandido aqui? Todo dia a gente toma um pau aqui Aí o Bob voltou lá no dia seguinte No dia bandido nenhum Na terceira vez o comandante do Bob O coronel Sarmento Que hoje é o comandante do COI Pediu ao Ministério Público Estadual O Bob, o GAECO Com autorização do juiz A maior interceptação telefônica da história do Rio de Janeiro Foram 250 telefônica do Bob E o Bob realizou a quarta operação no dia 16 de dezembro Na Mangueira E nós identificamos quatro policiais do Bob Ligando para os bandidos para avisar Estão indo aí Os quatro policiais estão presos A paia é pega de morte, né? É o isolamento, né? A paia é que é o joão Ah, sim? Não, não, nada informático. Ah, tá, é... Eu vou subir, vou te pegar. Pode ver que eu estou te aguardando. Isso acontece mesmo. Acontece porque quando você chega na favela, você está usando rádio do APM, você tem o rádio do bandido também, no TocaMount. E você começa a conversar com o bandido, porque o bandido está... Ah, já vi vocês aí e tal. No golpe, normalmente, quando isso acontece, a operação era abortada. Porque não vale a pena você entrar na favela com o bandido vendo você. Mas em batalhão de área, o policial vai assim mesmo, quer nem saber. E aí começa aquele enfrentamento, horas no beco da viela, tiro... Isso aí que é triste mesmo, sabe? Porque quando o exército operou no Rio de Janeiro, nas operações de intervenção, você não via troca de tiro. A presença chegava só no cirúrgico. Quando ela troca de tiro, era para matar alguém ali que fez alguma coisa errada. Então, quando você perde o sigilo da operação, eu não sei se é razoável que você mantenha a operação acontecendo. Mas alguns comandantes de batalhões, eu não ligo para isso. Obrigado. Rodrigo, senhor. Rodrigo, fala. Você poderia comentar com a gente a respeito desse fornecimento escancarado de arma, da quantidade de arma que o bandido tem hoje em dia dentro do Rio de Janeiro, e no Brasil como todo? O... Olha só... Vou falar de Marielle, porque eu vou encaixar aí, tá? O policial militar Rony Lessa, que foi preso, acusado do assassinato de Marielle, a casa dele tinham 120 peças de fuzil. É... Ele importava peças de fuzil, ele montava fuzil e vendia para traficantes, para milicianos e para policiais. Rony Lessa tá preso. Descobrindo que a esposa do Rony Lessa é que comprava essas peças com o cartão dela internacional, com visa. E essas peças chegavam pelo aeroporto, tá, Renato? Não chegavam via... via navio, não. A esposa do Lessa não tá presa ainda, viu, Renato? Ela tá solta. E... É possível que a... Que o juiz, no caso Marielle, peça a prisão da esposa do Lessa nos próximos dias. Se o juiz pedir a prisão da esposa do Lessa, o Lessa vai assinar a delação premiada. E ele vai confessar o que todo mundo já sabe. Quem mandou o Lessa matar Marielle foi o Brasão. Foi o MDB do Rio de Janeiro. Então, só na linha do tempo pra você entender, Renato. Há dois anos... O Freixo foi pra televisão... Dois anos não. Um ano. Ele falou assim... Dois anos. O PSOL do Rio de Janeiro ajudou a Lava Jato. Nós denunciamos o MDB do Rio. A operação Cadeia Velha, que prendeu o Pisciano, que prendeu o Paulo Melo, que prendeu o Brasão, que prendeu o Chiquinho da Mangueira, que é uma extensão da operação Lava Jato. Essa operação Cadeia Velha, na verdade, foi delação e informação do PSOL. O PSOL tinha acesso a documentos na LERJ, pegou esses documentos, levou ao juiz e a Cadeia Velha acabou com o MDB do Rio de Janeiro. Todo o MDB do Rio de Janeiro tá preso. O MDB ficou furioso. Isso não vai ficar assim. Vamos matar o Freixo. Não dá pra matar o Freixo. O Freixo tem um carro blindado e tem quatro policiais com fuzil acompanhando o Freixo todos os dias. Ah, então vamos matar alguém próximo ao Freixo. Marielle. Mataram Marielle. Quem matou Marielle? Rony Lessa. Ah, mas é verdade isso. O Rony Lessa não confessou, mas ele consultou o nome Marielle no computador dele pelo menos duzentas vezes em dois meses. E ele começou a consultar no dia dez de novembro, um dia depois da operação Cadeia Velha. Quando o delegado Daniel chama o Lessa Padeco pela primeira vez, o Daniel, Lessa, você matou Marielle? Não, nem sei quem é Marielle. Tem certeza que você não sabe? Não, não sei. Nunca ouvi falar dessa mulher. Tá bom, assina aqui esse documento. Ele assinou. E ali o delegado falou, bingo, já sei quem matou Marielle. Porque o delegado já tinha acesso a quebra de sigilo na nuvem do Google e ele já sabia que o Lessa tinha consultado Marielle duzentas vezes. E ali, o general Praganeta ficou sabendo, mas o general Praganeta não podia sair para a televisão. Não, já sabemos quem foi. Não é o perfil do general do exército. Mas o ministro Raul Jungmann, imbecil, malvado, foi para a televisão e começou a falar, já sabemos quem matou Marielle. Não é? Na verdade, o Raul Jungmann não falava do Lessa. Ele falava do Rodrigo Pereira, que é um policial militar que tinha procurado a Polícia Federal, sentou no depoimento e disse, eu estava numa mesa de bar e escutei duas pessoas dizendo que ia matar Marielle. A mando do Siciliano, do vereador. Acontece que esse Rodrigo era policial militar segurança do brasão e foi plantado pelo brasão para confundir a informação da Marielle, a investigação verdadeira. E a Rede Globo e o Raul Jungmann começaram a insistir nessa versão. A Polícia Federal tem que investigar! O general pra galera já sabia quem tinha matado. A polícia seguiu do Rio de Janeiro, já sabia. Precisava só pegar as provas. Se a gente fosse na onda da Rede Globo, na onda da Polícia Federal, a gente perdia a investigação toda. E era isso que o brasão queria. Para nossa sorte, esse policial Rodrigo confessou isso. Eu inventei essa história toda. Então o Rodrigo continuou na pele e deve ser expulso. a presa, inclusive. E o General Pregamento e o rival da Polícia Civil, e o delegado da General, eles falaram, ufa! Estavam com os certos. Então a Rede Globo, a Polícia Federal e o Raul Jungmann, quase atrapalham toda a investigação. E quem é o Rondilessa? Rondilessa, Renato, você quase conhece, talvez você tenha conhecido. Rondilessa é um policial do BOPE, que em 1995 trabalhava no DOESP, fez curso no Batalhão de Forças Especiais, com as duas equipes lá, possivelmente na Força 1, na Força 2. O Lessa foi mandado embora do BOPE porque era corrupto. Foi para a PM do Rio de Janeiro, serviu no 9º Batalhão, e foi convidado pelo Rogério de Andrade para ser segurança do Rogério de Andrade. Ele chegou. De lá para cá, fez carreira na Polícia Militar e na Polícia Civil, como informante, segurança do Rogério de Andrade. Trabalhava como policial com a Lanturnovski, chefe da Polícia Civil, era o homem da equipe da Lanturnovski. Todo mundo sabia que o Lessa era bandido. Em algum momento, o Lessa sofreu um atentado, perdeu a perna, uma explosão de carro, e começou a usar a perna mecânica. Por azar do Jair Bolsonaro, azar, ele era vizinho do Jair Bolsonaro, do condomínio da Barra. E o Renan, filho do Jair, começou a namorar a filha do Lessa. E o Flávio morre de rito, meteu, tem 500 filhos no condomínio, meu irmão resolve namorar a filha do bandido. Mas, sinceramente, não tem ligação nenhuma. Nenhuma ligação. E eu estou falando, não é porque eu estou no meio do clube militar, é porque eu já falei isso na imprensa, porque as pessoas insistem, porra, mas esquisita, eu tenho um pouco de trabalho, tenho um filho que namora a filha do assassino da Mariana. Coincidência. Trágica coincidência do Rio de Janeiro. Trágica coincidência. Eu sei que vai ser foda você explicar, mas é verdade. Eu estou agradecendo muito essas informações, porque eu comandei uma política militar, fui secretário de segurança do estado de Goiás. Estava bem conhecido pela sua violência, por mais de três anos. Mas o assunto que eu quero abordar aqui é a instrução. Senhor. Porque eu acho que a instrução é o básico para o soldado da Polícia Militar cumprir a sua obrigação. Ouvi dizer, após o... Na época em que eu comandei, antes de entrar nessa parte, na época em que eu comandei a PM, o exército ainda, através das... GPM. ...inspeitorias em GPM, fazia um controle de todas as Polícias Militares. O interessante é que o exército naquela época, ele... a instituição apoiou, mas foi um apoio espetacular. Eu era o único do exército dentro da PM de Goiás. E sabia que ninguém queria que eu me saísse bem. Mas o fundamental da instrução... Naquela época, os quartéis da PM eram nos moldes dos quartéis do exército. O PM que, quando eu assumi o PM, dava o seu serviço, 48 horas depois estava dispensado. Eu observei durante um mês, e daí em diante eu comecei a aplicar o que eu aprendi no exército, e que eu, até hoje, acho que se aplica perfeitamente às Polícias Militares. E aí eu passei a exigir que os soldados da PM, todos os militares da PM, policiais militares, terminou o serviço, compareceu com o atel, onde deveriam ter instrução, todo tipo de instrução peculiar à Polícia Militar. da PM. Aquilo foi uma reação muito grande, porém, uma coisa importante que eu também consegui introduzir, porque a PM, ela tinha autonomia administrativa. O comandante da PM também era secretário do Estado. isso que o Wilson fez aqui no Rio. E o resultado foi excelente, porque eu consegui, em todas as Polícias Militares, ter uma cozinha, ou melhor, fazer com que as cozinhas funcionassem, servissem refeições diariamente aos homens, e eles, além de estarem bem alimentados, eram instruídos quando estavam fora de serviço. O policial só tinha direito a ficar o dia seguinte fora da instrução, se ele passasse a noite acordado, que era o caso da Rádio Patrulha. Mas aí, a outra parte da pergunta aqui, voltando aos dias atuais, me informaram que, hoje, não existe mais batalhão, não existem mais unidades das Polícias Militares, e que não existe mais esse negócio de instrução. O soldado dá o seu serviço, 48 horas depois, ele volta outra vez para dar o mesmo serviço, ou cumprir a mesma atividade. seja ela na UPP, seja ela em qualquer lugar do Estado, em policiamento ostensivo, ou no policiamento preventivo. Então, eu pergunto, como hoje é conduzida a formação? Essa é mais fácil de responder a pedido. Mas, o treinamento do policial. Porque nós todos, ao longo da vida, tivemos isso. Desde o escadete até o general. nas unidades especiais, eu vou falar para o senhor, com muita seriedade, tá? Se o senhor sair daqui nesse momento, até eu pedi a gentileza para o senhor um dia. Eu faço parte da associação de veterinários do BOPE, né? Hoje sou vice-presidente. Eu tenho uma vontade de levar um maior número de amigos para conhecer o BOPE. Eu levei um dia do BOPE um empresário do Ramo do Turismo, o presidente da CDC, que foi piloto do... foi do ITA, depois foi piloto, piloto do Fener, ele tem um avião dele. Então, ele é falso. Eu levei ele para conhecer o BOPE num dia de jogo do Brasil, na Copa do Mundo. Ele falou que, Metel, vocês têm instrução no dia de jogo do Brasil? Não tem instrução todo dia, inclusive no dia de jogo do Brasil. O Brasil jogando ali e uma equipe nossa treinando aqui. E ele ficou impressionado. Mas é... Isso não se reproduz na PM como um todo. Na PM como um todo, é... Tirou 24 horas, casa, descansar. E toda vez que você tenta mexer nisso, tem a primeira desculpa deles. É o bico. Eu preciso da minha folga para fazer o bico, para complementar o salário. Há já visto que há dois anos o estado do Rio de Janeiro ficou 59 dias sem pagar salário. Então, é bem difícil você negociar com o bico do policial. É... Aí tem o segundo problema, que o general Pagadeto não sabia. Os policiais do Rio de Janeiro, da capital, eles são sobrecarregados com depoimentos. Um policial de rádio-patrulha do Rio de Janeiro, ele prende um bandido por dia. Um policial do BOPE, prende um bandido, dois por dia. Então, cada bandido preso, é um depoimento em delegacia, que você perde uma folga. E um depoimento em juízo, que você perde mais uma folga. Então, se eu sou um policial muito ativo, trabalho na rádio-patrulha da Rio Branco, e eu prendo três bandidos por serviço, acabou a sua folga, compreende? Não tem mais folga. E o comparecimento em juízo, você cancela as férias. O policial te faz de férias, cancela as férias, porque é réu preso. O réu não pode ficar mais de tantos dias preso, senão ele vai ser solto imediatamente. Então, o general Pagadeto ficou preocupado com isso, mas não conseguiu mexer nisso, na questão da folga do policial. Na questão do treinamento, o general Pagadeto conseguiu que forças do Exército Brasileiro, eu acho que das forças especiais, não tenho certeza, deram essa instrução para os militares da PM. E olha, todo mundo saiu de lá satisfeito. O policial olhava para o... Há cinco anos que eu não tenho treinamento. Ou seja, o policial gosta de treinamento. Ele gosta de sala de aula, ele gosta de dar tiro, ele gosta de fazer educação física. É que realmente as pessoas não esqueceram essa necessidade. Mas ele não foge do treinamento, porque ele é vagabundo não, tá? Ele foge porque não tinha treinamento. Agora, a questão do depoimento que é seríssima, talvez, se o policial fosse liberado desse depoimento, pudesse prestar esse depoimento em vídeo, no batalhão dele, sabe? Eu sentava, ligava o vídeo, falava com os bis, olha os bis, eu lembro desse dia assim, foi assim, foi assado, e tal, tal. Mas esse é um problema que assombra todas as polícias do Brasil, tá? Assim, em Goiás também, Brasília, que eu estive lá visitando... É um problema de legislação. É um problema de legislação. É um problema de legislação. Por quê? Porque eu estive na Holanda agora, o policial só presta um depoimento só, nunca mais. O policial chega com preso na rua, leva no colega comissário, o policial dá uma parte com caneta e papel, não precisa de computador, e o policial sai dali imediatamente e vai ao policial público. Acabou. Nunca mais ele vai depor. Aqui no Brasil, eu presto depoimento pro delegado, na autocrisão flagrante. Aí depois vou no libero acusatório, e depois volto no julgamento. Eu vou três vezes depor pra uma prisão que eu fiz, às vezes, há dois anos, há três anos, que coisa de louco, né? É ter que mexer no código pra ser só penal, né? E na custódia também. A custódia também. Não tem na custódia também. A custódia hoje, eu não sou mais obrigado a levar o policial, a polícia civil leva. Mas há um ano, quem levava a custódia é o próprio policial. Chegava na delegacia e o delegado falava, ó, tô sem viatura aí, leva na custódia. Aí tu levava na custódia. Normalmente o policial via o bandido sair da casa da custódia. Pessoal, pessoal. Posso perguntar o que foi o secretário lá? 75 a 78. O senhor sabe que, até hoje, eu não peguei o general Serqueira como comandante da PM, né? Mas eu peguei ele como secretário da Segurança Pública. Até hoje, eu sei que ele foi presidente aqui, né? Até hoje, quando você conversa com qualquer oficial da PM do Rio de Janeiro, com qualquer praça, eles lembram do general com muita saudade. e o general implementou o treinamento, o general reduziu a escala, piorou a espécie da escala pra pinta. O general fez tudo tentando copiar o exército brasileiro. E ainda assim, os policiais gostam dele. E condecorava. E condecorava. Pagava fecunda, né? É, pagava fecunda. Eu recebo fecunda e caiu. Eu fui comandante, mais ou menos, na época do general Serqueira. Mas a minha pergunta é só pra concluir o meu conhecimento. Então, hoje não existem mais as unidades das Polícias Militares. Foram extintas. Hoje existe só o PP. É verdade isso? Olha, os batalhões... Que parvo que o senhor mora? Botafogo. Vou dar um exemplo de cinco que eu servi no segundo batalhão. Eu servi no segundo batalhão, nós sempre tínhamos 700 homens. Nós tomávamos conta da Urca, o Maritá, a Botafogo. Até aqui, a nossa divisa era aqui do 5º Batalhão, 13º Batalhão, Praça de Paris. E até pra vermelha, tá? Eu servi no batalhão com 700 homens. Hoje o segundo batalhão tem 210 homens, tá? É, no lugar do batalhão hoje tem um edifício construído para... Não tem nem água de treinamento ali, viu? Não tem água de treinamento. E o batalhão hoje... Hoje tem mais efetivo na UPP Santa Marta do que no batalhão. A UPP Santa Marta tem mais efetivo que o batalhão de Botafogo. Olha que coisa absolutamente louca. Santa Marta você tem 6.600 habitantes. No parro de Botafogo, Urca, você soma ali 7 e poucos mil habitantes. Da onde saiu esse cálculo e o Santa Marta tinha que ter mais policial por habitante que um parro de Botafogo? Então, quando eu tinha 14 anos de idade, eu voltava do Colégio Militar pela Rua da Passagem. Eu pegava voando uns 432, 438, 442. Eu passava ali, a PM tinha 3 policiais com quebra branco na Rua da Passagem. Tomando conta do trânsito. Hoje você não tem mais nenhum policial com um policiamento a pé que bota fogo. Nenhum. Deu policiais. Então, algum louco mexeu nisso tudo. O Sérgio Cabral. Hoje em São Gonçalo, nós temos 1 milhão e 100 mil habitantes em São Gonçalo. Nós temos um batalhão com 700 policiais em São Gonçalo. Sétimo batalhão. A relação policial por habitante em São Gonçalo é uma das piores do mundo. Já na Rocinha, nós temos 77 mil habitantes e nós temos 700 policiais. Olha que coisa de doida. A Rocinha tem números relativos 12 vezes mais policiais que São Gonçalo. Isso está errado. A sociedade chega de estar atenta a isso, mas ninguém se importa nisso não. É porque o fundamental, o fundamental do meu ponto de vista, é a formação e a inscrição. E o treinamento, inscritos e a capacitação. E na situação do Rio de Janeiro, também só perdoando o senhor, o controle também está... Só o suplementar. O senhor está acompanhando, me perdoa, uma notícia do jornal essa semana? Do subcomandante do sétimo batalhão? O senhor acompanhou o jornal? Isso aí? Eu tenho a assinatura do grupo, mas já desisti de ler. Porque o grupo é um jornal. A Pátria. Eu queria dizer para quem está nessa sala aqui, não tem problema, pode filmar, pode colocar em rede. O comandante do sétimo batalhão da Polícia Militar é um jornal correto. Não tem problema nenhum com ele. O subcomandante é o Major Lourenço, que foi preso há seis anos por roubo de caixa eletrônica. Foi preso por uma quadrilha de dez policiais. Escondiram mais de vinte caixas de eletrônica pelo Rio de Janeiro. Foi preso, foi expulso da Polícia Militar e foi reincluído da Polícia Militar no mês passado. E foi nomeado subcomandante do batalhão. Interessante que ele ameaçou colegas de morte. Tem vários colegas da Polícia hoje que não podem passar por ele porque eles falam que é matar os colegas. Então, como que eu vou à frente onde uma polícia, onde um subcomandante foi preso por roubo de caixa eletrônica? Ele foi expulso da gestão do Rio de Janeiro e Pátria foi readmitido pela Polícia Militar por uma decisão de uma desembargadora que eu gosto muito. Que o Pátria Militar gostou muito dela. A Marília, aquela desembargadora que... A mulher, na verdade eu gostava muito dela, louca, descompensada. Como é que ela aceita aquele vagabundo, condenado, preso, seja reintegrado à corporação, promovido a uma joia e vai assumir o subcomandante de batalhão? Essa é a realidade do Rio de Janeiro. E é uma realidade traumática, tá? Porque... Onde é que a gente vai até isso? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Até onde a gente vai admitir essas relações no Rio de Janeiro? Essas relações são perigosíssimas para a nossa cidade, para o nosso país. Pode apoiar, colega. Qual o senhor pode falar aí? Qual idade do senhor? 30. Beleza. Eu tenho uma cara de mais louco. Obrigado. Mas é rápido que eu faço. São duas perguntas. Estudante, não? Oi? Não, eu sou jornalista. Beleza. Com maconha, não, né? Não, não. São duas perguntas simples. Em relação ao vereador do senhor, a gente tem alguma ligação com a questão de milícia? E a outra é... Falando exatamente de milícia, como até você colocou de começo. Qual a forma que a gente teria de combater essas milícias? Existe uma maneira? Olha só, cara. Primeiro eu preciso sensibilizar governos a importância de combater, tá? E a mulher, até o Troca de 22, você lembrava que não existia disposição. Qual é o teu nome, Mirju? Guilherme? Olha como a contribuição da Rede Globo para combater as milícias. No meio do debate sobre a milícia do Brasil, a Rede Globo lança uma novela chamada Porta Linha, onde o Antônio Fagundes era um miliciano. Acontece que ele era um miliciano de gente boa. Ele andava armado, ajudava todo o mundo, brigando com todo o mundo. então pro Brasil durante anos pro Brasil durante anos milícia é uma coisa muito legal que o Antônio Facultes, que ajuda todo mundo nunca foi aquela construção é uma construção louca doentia, criminosa na cabeça de autores globais imperdoável o que a Rede Globo fez, imperdoável no momento que a gente precisava desse debate que a milícia matava pessoas no Rio de Janeiro a milícia mata pessoas, eu tenho que falar nessa sala aqui porque o cara comprou um jão de gás do concorrente, não, tem que comprar um jão de gás que custa 5 reais mais caro então a maior causa mortes milícia, era comprar um jão de gás do concorrente, era isso que nós tínhamos no Rio de Janeiro e a imprensa fechava os olhos, a nossa amiga a Vera Araújo foi a primeira jornalista do Rio de Janeiro a denunciar as milícias, até então é como se a milícia não existisse então eu preciso sensibilizar as pessoas aqui os leitores de jornais a ameaça que a milícia representa a milícia, a milícia hoje é, grupos de ex-policiais, parabilitais ex-militares de forças armadas ativa muitos, tá que dominam o território olha só, eu vou dizer pro senhor a milícia começa eu vou dar um exemplo de uma formação de milícia é, Realengo, bairro do meu pai um policial militar chamado André Guimarães ele compra uma van e resolve fazer um caminho de van lotada realengo, sendo a cidade e ele percebe que aqui ele tava dando muito dinheiro porque o ônibus 383 é lotado você vai em pé e ele compra a segunda van, compra a terceira van compra a quarta van daqui a pouco ele pergunta eu dormi numa área com 16 vans eu venho um dinheirão aí um dia ele acorda vai lá na praça onde estão os vans dele ele observa que tem mais duas vans ali opa quem são vocês? não, nós só com a rua lá de baixo a gente compra duas vans não, eu que descobri esse business aqui esse negócio é meu sai daqui aí começa a disputa territorial para a execução de atividades não regulamentáveis toda vez que você cria num estado, numa cidade, num bairro uma atividade econômica não regulamentada você provoca disputa territorial você provoca morte e formação de quadrilhas é assim que as marcas se estabelecem em todo mundo se o senhor tentar vender coco em Ipanema hoje ele faz o teste aí eu vou ser o jornalista eu vou ser o Guilherme a gente pega o caminhão coloca 200 cocos e passa ali naqueles que eu acho o coco do Guilherme, 2 reais o Guilherme vai correr em 5 minutos porque ali milicianos definiram que o território a atividade que não é tributada que é uma zona cinzenta não é legal nem ilegal e pertence as milícias surgem no Rio de Janeiro oferecendo proteção oferecendo venda de produtos exclusivos, gás hoje em dia a milícia determina até que cerveja você vai tomar algumas favelas do Rio de Janeiro você não pode vender chiquariol só e teipava porque o miliciano é dono de uma distribuidora e teipava então a milícia é isso policiais chegam perto disso ganham dinheiro num primeiro momento realmente proíbem a cocaína e a maconha isso é bonito é conservador eu gosto muito eu não gosto de maconha eu gosto de cocaína mas eu gosto que não tenha balifante e tal num segundo momento as milícias começam a vender cocaína também então as milícias da Kels que ela foi retirada de lá vendem cocaína então a milícia é uma merda e pior de tudo ela elege vereador e elege deputado nós chegamos até no Rio de Janeiro pelo menos 11 políticos com mandato que é um verdadeiramente miliciano não preso Deco e tantos Alvaro Lins e tantos mais e o filme então é para a direita sobre isso mostra lá o secretário de segurança pública frequentando essas áreas de milícia pedindo voto é novidade para ninguém os dois e é isso agora confesso ao senhor porque se eu tivesse esse papo no clube militar há 15 anos eu ia ter alguma dificuldade de convencer as pessoas aqui dentro que a milícia era o Rio o prefeito Sazamaia publicamente dizia são as forças armadas unificadas do Rio de Janeiro ele comparava as forças de enfrentamento das FARC na Colômbia o seu grupo contribuiu para para eroicizá-los através vai lidar mas o Guilherme eu não sei da ligação se se me perdoa com o milícia eu sei que eu estou te falando é público ontem a Raquel Dotti disse que desconfia da participação do 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 Brasão como autor intelectual da morte né eu sei que eu estou te falando porque eu conheço os policiais de investigação e desde o primeiro momento eles partiam para a linha de investigação de MDB a linha de Siciliano é a linha da Polícia Federal do Raul Jogna ok que foi uma linha que hoje a gente sabe que foi plantada para tentar causar um equívoco na investigação e tem como acabar com o MQ7 sensibilizar orientar cobrar da Polícia Militar da Polícia Civil cobrar do Ministério Público do Rio de Janeiro agora a verdade que seja dita tá o Guilherme eu votei em Flávio Bolsonaro votei mesmo fiz campanha para ele fui na rua pedir voto até hoje até hoje ele não me explicou porque que a esposa do Adriano Daniel porque que a mãe do Adriano trabalhava no gabinete dele nunca me explicou eu cobro essa explicação dele por me entrar com o Ponto Queiroz com o Ponto Queiroz eu não sabia de nada tá Adriano foi o maior assassino que o Rio de Janeiro já teve na história é como se se fosse pagoda no City é como se um deputado tivesse a mãe do Coringa e a esposa do Coringa trabalhando no gabinete dele tá e ele coloca na conta do Ponto Queiroz tá beleza só mesmo essa linha de pergunta aí de ministro também é bastante rápida e que já foi falado aí por alguns especialistas em segurança que o Rio de Janeiro tem muitos problemas em segurança muitos a ministra é uma delas de tomar contato e organizações contra elas muito mais perigosas que a ministra não que a ministra seja boa porque você falou também a gente concorda ninguém presta nessa área mas o que alguns falam é que entre combater o narcotráfico e a ministra ficar priorizando talvez essas organizações mais criminosas mais perigosas para deixar a ministra de repente por uma segunda oportunidade seria isso? hoje por um acaso a polícia civil prendeu pelo menos quatro milicianos importantíssimos lá de Cosmo em Oaíba e Cosmo prendeu o pessoal do ECA é que nós temos uma única delegacia na polícia civil que é a Daco que investiga e bate a milícia nós temos várias delegacias na polícia civil que investigam homicídio que além da DH as delegacias de bairro que investigam o narcotráfico que além da DECOT as delegacias de bairro se o governador chamar a polícia civil e falar que é prioridade da milícia eu não tenho dúvida que a milícia vai passar a ser uma prioridade mas no Rio de Janeiro hoje tudo a prioridade eu tenho uma coisa não a década de 70 o que você comentou com um determinado autor com o advogado Mário Guiá eu me lembrei dessa década de 70 o Brasil estava sob o reche da revolução civil militar e teve uma operação chamada Operação Brambeirantes onde a Bíblia desmantelou totalmente as organizações de esquerda da época e resolveu acabou inclusive o professor acabou o movimento do Jogê e esse movimento de ninguém como a palestra do Oficial é solicitar a solução ou não o senhor acabou também na minha vida mas há a possibilidade de fazer uma operação com a operação operante a exemplo que a época tinha um delegado que o livro que foram inclusive para a intervenção você sabe alguma coisa sobre isso e você deu uma solução quando eu digo para os amigos quando eu tive um debate sobre isso eu tive um debate junto com um jornalista que eu gosto muito que é o Molica da Veja eu falei Molica o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu esmagar a esquerda armada na fase empionária e eu tenho orgulho disso graças a Deus a gente não viu uma Argentina nem um Chile aqui um banho de sangue 30 mil mortos nada disso aqui a operação urbana ela conseguiu acabar com a fase empionária lá a disposição de transformar o Brasil numa ditadura do prolegariado e a gente poderia reproduzir isso para combater o narcotráfico no Rio de Janeiro com as leis atuais não eu tenho uma admiração carinho pelo general pregadeto acho que meu carinho é gentíssimo eu tenho uma admiração pelo general sinote e por todos os generais que passaram mas se qualquer um que a gente coloque aí coloca lá o Sérgio Moro coloca aí o general Pujol qualquer um que sente naquela cadeira de secretário de segurança pública ele vai estar com a mão amarrada pelos taques do Ministério Público pela audiência de custódia pela falta de legislação para combater a receptação de cigarro não tem não tem legislação não vai prender ninguém não pode brilhar então sem mudança de lei eu acho que não dá para ele lugar nenhum não pode ser tudo que você falou a impressão que dá que continua se enxugar gênero muita luta muita dificuldade mortes e só se enxugar gênero São Paulo fala de um certo sucesso no combate mas a impressão também que dá que o PCC exporta bandida para o Brasil inteiro se fica pesado em um lugar eles põem para outro lugar a única ação não seria uma ação federal a nível de Brasil atuando fronteiras armas uma ação forte federal não seria o único jeito de mexer com tudo isso o nome é Roberto do Brandão Roberto olha que interessante a gente mede violência urbana através de um único número número de homicídios para cada 100 mil habitantes ano então São Paulo capital hoje é a segunda capital menos violenta do Brasil lá nós temos 9,8 homicídios para cada 100 mil habitantes ano Porto Alegre nós temos 51 então Porto Alegre é 5 vezes mais violento que São Paulo Rio de Janeiro nós temos 27 então Rio de Janeiro é mais ou menos 3 vezes mais violento que São Paulo mas esse número tem uma pegadinha esse número não impacta a vida do Roberto nem a vida do Coronel La Porta nem a vida do Nery porque o nosso impacto é roubo de rua é roubo de carro a morte da periferia não nos impacta a gente não frequenta bares e botiquins 2 da manhã porque quem morre vítima de homicídio no Brasil normalmente entre 10 da noite e 2 da manhã a 50 metros de um botiquim o que nos impacta é o latrocínio e o latrocínio no Brasil ele continua existindo morreu o chinês então por mais que o governo de São Paulo possa ter feito eu acredito que não fez um pacto com o PCC chamou o PCC e falou assim PCC para de matar aí tem uma queda brusca do número de disputa territorial na periferia cai o homicídio por mais que o Dória tenha feito agora não por mais que o Alckmin tenha feito isso não fez isso não impacta a vida do cidadão poluista porque eu ligo da Atena todo dia e eu um dia inteiro vendo cena da Atena de pessoas que morreram dando carro baleadas então a violência que nos incomoda Roberto é uma violência diferente da que incomoda o morador da periferia na periferia o pai está preocupado a esposa está preocupada se o marido já voltou do bar e já notou fica no bar não ele é perigoso aqui eu estou preocupado com meu pai realizar um saque de caixa eletrônica do Copacabana ok então assim a minha opinião é bem bem esquisita em alguns momentos eu estou deixa a palavra que eu tenho feito falando sério eu quero resgatar a tranquilidade do trabalhador que acorda de manhã e vai para o ponto de ônibus para não ser assaltado isso está vitimando os nossos colegas aqui eu trabalhava na Rede Globo todos os dias faxineiras na Rede Globo ouviam falar comigo o Metel eu estava lá na pavuda esperando meu ônibus de manhã cinco da manhã encostou no carro com fuzil roubou meu celular roubando o celular com fuzil na pavuda roubando o celular com fuzil publicou mas está tutelado pela Ancine então com todo o respeito todo o carinho Brunos e Cristina não foi feito com dinheiro público o presidente está equivocado com todo o respeito e carinho a Ancine está imobiliada estava realmente apesar do presidente da Ancine seu cara muito bom Christian ele fez um filme maravilhoso de uma seta pura um dos melhores filmes que eu vi na minha vida ele foi o diretor do filme de uma seta pura então assim eu não uso nem esse dinheiro aqui eu não uso a gente usa só dinheiro privado mas narrativa de direita policiais heróis com policiais corretos isso é maravilhoso vai vir Marighella não vai ver vai vir mais filmes ruins vai vir o filme da história da Susana Gestoff vai ser oicizada com certeza vai ser oicizada porque não tem como você falar de um ser humano sem você falar coisas boas dessa pessoa e isso é muito triste eu estou fazendo um filme agora chamado é uma copiação Vidas Secas é cópia mesmo de Caciliano Ramos mas eu estou pegando uma família ao invés de fugir da Bahia essa família está fugindo da Venezuela e eu pedi para a Globo Filme para bancar o filme eles estão avaliando para a Globo bancar e eu vou contar a história de uma família fugindo você leu Caciliano Ramos Baleia porra o Necidio Médio é onde? o Necidio Médio é onde? esse livro é leitura obrigatória o Necidio Médio é uma cadela chamada Baleia que morre não vou contar não morre de ser horrível aí tem o Papagaio também que é a cadela Baleia como o Papagaio antes tem dois filhos filho 1 e filho 2 porque o Caciliano Ramos não dava nem nome para os filhos para você não ficar preocupado com os meninos então o livro vendeu 11 milhões de copos pô, eu estou mulhosa pô, vou te dar um livro decente para a gente é o livro que eu sei o mais lindo da história é o Caciliano Ramos comunista eu vou pegar a história do Caciliano Ramos vou jogar na Venezuela e vou contar a história da família fugindo da pistadura do Chaves e do Maduro isso vai ser sensacional aí quem sabe os caras vão acordar para o drama humano da Venezuela hoje e vai lá, viu está lá o general F.E. é chamado Pazuello está comandando lá está comandando lá Boa Vista são cinco acampamentos cada acampamento com 1.100 venezuelandos infelizmente não dá para receber todo mundo são 100 mil venezuelandos vivendo em Boa Vista hoje é o maior drama humano do mundo mas a Rede Globo não está preocupada com isso está preocupada com a Lepo na Síria todas as matérias são sobre a Síria e na Venezuela já estão 3 bilhões de venezuelandos mas a Globo Deus insiste no problema da Síria olha que absurdo, cara olha que absurdo nossos amigos, viu Miguel Atahit nossos amigos os diretores lá beleza? a gente vai contar isso no filme, viu Rodrigo? eu tenho certeza que a gente vai colocar a todos é de lá de aqui como você já respondeu ao ao vivem lá do Rio de Janeiro eu acho que quem sabe tem solução vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos ficar aqui vamos dar mais seis meses eu vou convidar então o nosso presidente o generalado lá Desculpe, parabéns e pela moção, viu? Eu estava... Eu acho que 99% aqui falam não também. Pois é, por isso que eu faço 99% E quando o assunto é segurança pública Aí realmente chega quase 100% da vontade de xingar mesmo. Mas infelizmente o pedido do ministro da sua parte tem que ser. Não, você tem que abrir o treino. Já estou esperando o filme aí na intervenção. Isso me prevê... O senhor preste o General Bragadessa? Ele sabe já do filme? Não, não é de vergonha de falar. Eu vou falar também. Mas ele sabe, mas ele não sabe do... Do general Bragadessa, como é seu? Não, isso eu não vou falar não. O que o Bragadessa manda com todo mundo? Você é o General Bragadessa? Mas nós temos certeza que o... Como o Ivan falou, a gente poderia ficar aqui e entrar pela noite Porque o assunto é palpitante E quando a gente ouve o especialista, mais ainda, né? Eu só vou colocar um pouquinho mais de pimenta nisso daí Eu acho que o que eu vou falar não é novidade Mas infelizmente a nossa segurança pública Isso foi falado aqui em termos de legislação O Bragadessa falava muito disso também A gente conversava o que pode fazer, o que não pode fazer Legislação, legislação Mas infelizmente a gente está vivendo no Brasil Um problema que, vamos dizer, atrapalha muito A solução dos problemas ligados à segurança pública Chamada justiça, infelizmente Então é que a gente vê, como você falou O policial prende Às vezes, nem passa um dia na cadeia, né? Logo, logo, em seguida, está solto A gente ouve um ministro, por exemplo, do STF falando E ouve um outro ministro do STF falando Parece que eles estão falando de tribunais diferentes E justiças diferentes Então a gente vê o desembargador agindo de uma maneira E vê o outro desembargador dentro do mesmo tribunal Parece que são tribunais diferentes Então parece que existem justiças diferentes E que chega ao culo de um ministro do Supremo E fala, não, aqui eu falo o que eu quiser E não é bem assim Eu acho que a lei tem que ser respeitada E a começar por cima Então quando nós temos uma justiça contaminada Isso em qualquer país do mundo Se a justiça é contaminada É muito difícil Para as forças legais Querem combater a segurança pública Ou proverem a segurança pública E combater o crime Se você tem uma justiça que não ajuda E muitas vezes até descoprindo a lei A gente vê que claramente Muitas vezes Setores do Poder Judiciário Tomam decisões autocráticas E descumprimentam a legislação E aí a advocacia tem que recorrer E certo, certo Mas no final das contas Lá na ponta da linha Tal policial Que vê o seu trabalho Não sendo respeitado E ele perde a motivação Realmente O Braga Neto falava muito disso E ele tratou Inclusive quando ele Cuidou da reestruturação das polícias Que era exatamente Ele levava novamente o moral do policial Porque o policial se achava Um João Ninguém O trabalho dele não servia para nada Ele estava realmente mais preocupado Com o livro dele Para complementar o salário Que não era pago Mal uniformizado Mal armado Mal treinado Foi bem falado aqui Então, mas isso aqui é Que teria assunto realmente para aí Eu não quero fazer outra palestra De maneira nenhuma Porque a sua exploração Já foi brilhante De repente a gente já o convida Para vir uma outra vez De repente estender mais o seu Quando o filme ia lançar A gente ia sempre aqui Se possível Aí a gente chama os nossos amigos militares Nós somos colegas de intervenção Os colegas que estão vendo o filme O filme está bem legal Então, a gente Em nome do clube militar Em nome de toda essa contéria Que nós só temos a agradecer Aplausos Aplausos